Bom dia, crianças! Como vocês estão? Tudo bem, né? Hoje é sexta-feira, vamos para mais uma aula. Antes disso, vamos cantar uma musiquinha, ok? É a musiquinha do Tomatinho Vermelho. Vocês conhecem? Quem conhece, canta comigo e quem não conhece, aprende para cantar também, ok? Vamos lá? Tomatinho vermelho, pela estrada rolou. Veio um caminhão grande, tomatinho esmagou. Tomatinho vermelho, pela estrada rolou. Veio um caminhão grande, tomatinho esmagou. Pobre do tomatinho, ketchup virou. Agora é com a tia Brenda, ok? Tchau! Olá, meus amores! Hoje a tia Brenda veio contar uma história para vocês, ó, deliciosa. A cesta de Dona Maricota. Vamos ouvir? Dona Maricota, boa cozinheira, voltou, ó, da feira com a cesta cheia. Tinha cenoura, laranja, pepino, limão, banana e milho, ervilha e mamão, moranga, espinafre, tomate e cebola, alface, pepino e maçã. Guardou tudo na dispensa e na geladeira e deu o suspiro. Ufa! Que canseira! E foi descansar. Então, essas verduras, legumes e frutas, fresquinhas e maduras, todos animados, depois da viagem, puseram-se logo a contar vantagem. O milho falou, olhem, eu sou o mais belo, sou louro gostoso e tão amarelo. Belo sou eu, declarou o tomate. Mais do que eu, contestou o abacate. Pois olhem para mim, provocou o palmito, sou branco e vacio e sou mais bonita. Então, a laranja falou, bem amada, melhor que bonita sou eu e saudável. Logo, o espinafre gritou, não tem erro, sou o verde e saudável, cheio de ferro. Falou a cebola, aqui com atenção, saudável sou eu, boa para o coração. Diz-se a ervilha, eu sou pequenina, por fora, mas dentro tenho proteína. Logo, o limão disse, quem é que não vê, tenho a tal vitamina C. Mas nisso, ó, quem aparece, tchan, 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 dona maricota. E as frutas gostosas viraram logo, ó, compota. Hum, deve ter ficado uma delícia. E os belos legumes, em toda a sua glória, viraram, ó, um sopão. E assim, acabou a história. Gostaram da história? Que delícia, hum, chega a me ter uma fominha, não é mesmo? Dona Maricota, que delícia essa sopa. Olha só, meus amores, essa é a história da Dona Maricota. Um beijo para vocês, um bom final de semana, de muita diversão. Lembre-se sempre, ajudar a mamãe em casa, lavar as mãozinhas e usar máscara, tá bom? Vamos se proteger desse corona. Outra coisa, até semana que vem. Um beijo e um abraço, estou com muita saudade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti